Olá galerinha no canal beleza Pedro aqui tô aqui né jogando hoje eu vou fazer um centro dos golems vamos ver se tem é não tem eu já vou botar aqui umas pedras onde é que tem pedras é aqui que eu irei guardar o basalto e aqui que eu irei guardar a pedra preta e agora já irei botar minha joker box que eu tenho e aí 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 os pegaram não sei com qual bloco eu vou fazer e aí e aí e aí e aí e aí e aí usar todos os equipamentos que eu irei usar, né, pronto, já tá bom aqui. Peguei, eu vou cortar até chegar lá, tá, pessoal, que vai demorar um pouquinho, então, eu tô indo, cheguei aqui já, né, pessoal, cheguei aqui, né, tá bom, né, vou ter que... Vou ter que fazer errado agora, vou ter que entrar lá por baixo, né. Eu vou começar, eu vou fazer pra vocês aqui, agora, né. Agora vocês aceleram o vídeo, né, vocês aceleram o vídeo vezes dois aí, né, que eu não vou falar muito não, só vou fazer o coisa aqui pra ficar mais rápido pra vocês verem, né. E quando eu terminar, eu vou fazer assim, ó. Vou mostrar e vou escrever pra vocês botarem vezes um de novo, tá. Um, dois, três e... Bota vezes dois, rapidez, vai. Vocês aí no YouTube, bota vezes dois, rapidez. Beleza, 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 beleza. Beleza, 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 beleza. Tchau, tchau. 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 Tchau.